E aí beleza meu nome é Essias seja bem-vindo ao canal Essias Souza um canal que a gente fala muito de teclado música tecnologia de música violão e guitarra também são os instrumentos que eu mais gosto aí que eu toco então eu dedico todo o material aqui para alimentar esse canal com conteúdo de qualidade e hoje eu tô aqui fazendo mais um Essias Respond na verdade tô gravando uma série de vários Essias responde porque eu gostaria de dar uma atenção melhor e dar uma resposta melhor para os comentários do pessoal que tá escrevendo aqui no meu canal né tá deixando um comentário então hoje a gente vai responder aqui também mais algumas questões eu fiz um outro vídeo anterior onde eu respondi algumas questões se você quiser ver vou deixar aqui o link para você assistir também tem aqui na descrição do vídeo tá bom inclusive eu falei eu falei lá dos timbres dos indianos lá que eles estão fazendo galera vale muito a pena ver os timbres também do da biblioteca do Red Piano se você não conferiu ainda o review vou deixar aqui um link também para você assistir o vídeo do review do Red Piano Gold Edition Então vamos lá para o Essias responde de hoje eu vou começar a responder na questão da Rita de Cássia e se você quer conhecer mais conteúdo desse canal aqui se inscreve e ative as notificações esse conteúdo de hoje faz parte da playlist tudo sobre teclado musical onde eu falo exclusivamente sobre o teclado musical aí então se inscreve aí vamos lá Rita de Cássia perguntou assim bateria da caixa inchada e não sai áudio foi o que ela comentou bom é é só uma questão muito simples na verdade deixa eu ver se eu consigo pegar aqui meu estúdio tá um pouquinho bagunçado aqui tá criando um projeto tô criando um projeto com alguns amigos para a gente montar um estúdio na cidade Suzano para youtubers né então se você é criador de conteúdo mora em Suzano quiser um contato aí comigo para a gente começar a bolar essas ideias vai ser muito interessante aí tá bom bom é sobre essa menina aqui ó ela tá falando que a caixa eco power tá detonada minha caixa é uma caixa com bateria tá e ela ela duraria aí 8 horas essa caixa é ideal para quê para você tocar na rua né fazer shows apresentações aí em parques ela é bem legal mesmo a bateria dela original tem uma grande duração e eu já toquei muito com essa caixinha aqui na cidade Suzano nas praças de Suzano com meu amigo Renan Godoy que é violinista aqui na cidade Suzano e a gente faz casamento faz um monte de coisa junto eu e ele e a gente usou bastante essa caixa mas tem um pequeno problema a bateria que vem na caixa tem uma vida útil um pouco curta né e o caso da Rita de Cassia aqui é que a bateria dela inchou e o som não tá saindo e aí ela me pergunta Essias né como resolver isso né É bem simples se a bateria tá inchada é porque ela já tá com problema já ela já não vai funcionar do jeito que ela deveria funcionar então como é que eu faço para resolver o problema se eu tiver algum conhecimento eletrônica eu abra a caixa como eu abri a minha caixa e troquei a bateria para uma bateria nova tá bom então você compra a bateria no Mercado Livre na Santa Tevigênia ou aí onde você tá né na cidade que você tá é só ver a especificação da bateria que é o tamanho da bateria para encaixar certinho a quantidade de tensão né o que a gente chama vulgarmente de voltagem e a amperagem que é o tipo de a força de corrente que aquela bateria tem só isso que você precisa não exceda os valores porque se você comprar por exemplo uma bateria de 10 amperes ela vai durar mais tempo mas se o seu carregador foi de um ampere aquela bateria de 5 amperes que tinha na sua caixa ela levava 5 horas para carregar agora ela vai levar 10 para carregar essa de 10 amperes entendeu então fica bem ligado nessas contas para não fazer uma escolha ruim aí achando que tá fazendo boa beleza acho que eu devo ter dado um norte aí para Rita de Cassia vamos lá então próxima pergunta Bruno Lobato Torres o Bruno Lobato Torres é um camarada de milianos que tá aqui no canal ele escreve muitos comentários sempre esteve comentando aqui e eu sempre curti muitos comentários dele tá E aí esse comentário deixou três anos atrás eu falei putz eu preciso responder porque talvez outras pessoas têm a mesma dúvida que ele ele colocou assim ó talvez você poderia trazer dicas de limpeza do teclado como manter as teclas limpas e brancas e acredito que seja uma dúvida de que todo o tecladista já deve já teve né abraços e boa semana galera eu tenho aqui disposto né é lógico que o setup não fica sempre montado até mesmo porque eu compartilho o local então para gravar eu monto o local local mas eu sempre tenho aqui alguns panos que é para cobrir no momento que eu não estou usando de fato então eu vou cobrir o meu teclado aqui para ele não ficar pegando principalmente pó e depois a luz porque a luz até de uma lâmpada fluorescente né do ringue de LED uma lâmpada LED pode queimar porque tem ondas luzes ultra vermelhas nessas nessas lâmpadas tá então vai queimar a coloração do teclado e é de praxe quando ele envelhecer um pouco ele ficar um pouco mais amarelado entendeu então assim coisa natural e os cuidados que você pode ter é primeiramente cobrir e eu já fiz um vídeo falando sobre isso eu vou deixar um card aqui para você que é como limpar o teclado né coisas que você pode usar e que você não pode usar no teclado sinceramente teve uma pessoa que comentou nesse vídeo falando assim me parece que o seu vídeo tá com título errado deveria ser o que não usar para limpar o teclado e de fato a gente tem que simplesmente ver os produtos que a gente tem em casa disponível e ver se serve ou não é como álcool etílico já me perguntaram já me perguntaram de usar veja detergente não sei o que e eu sempre resolvi o problema do meu teclado com um belo pano passa um pano nele tiro o pó e está resolvido o problema da sujeira do meu teclado beleza vamos para a pergunta do Daniel Moreira Moreira de Souza ele comentou assim parabéns mais um inscrito gostaria de umas dicas para o teclado Cássio CTK 6250 ainda sou iniciante não sei usar todos os recursos e se eu posso usar outros ritmos só usando um cartão de memória sem usar a memória do teclado se sim até quantas músicas ou ritmos posso usar no cartão no teclado sei que é só 10 ok abraço bom no teclado não dá para rodar ritmo tá Daniel quer dizer no teclado não no pendrive não dá para rodar ritmos porque não dá para rodar ritmos porque quando você coloca um arquivo no pendrive aqui geralmente nos Cássio tá não vou falar de outros teclados mas como ele falou ali do caso CTX5000 então vou colocar CTK 6250 vou falar do CTX5000 do 3000 do mzx500 do px5s esses teclados que estão em linha aí o xwp1 né que são vendidos aqui da Cássio quando você coloca um pendrive aqui e coloca alguma informação no pendrive na verdade o pendrive só tá servindo de material de transporte né de meio de transporte daquele arquivo ele de fato não serve para rodar arquivo a não ser que seja o Wave porque o Wave você não carrega na memória do teclado você vai carregar no pendrive tá bom então o que você pode carregar ali esse meio assim que pensando em ritmo seria uma backtracking né uma uma música de fundo para você tocar com seu teclado mas não um ritmo que seja controlado por play stop e não sei o que e tudo mais beleza se tiver mais dúvida deixa aqui comentários se você tiver com alguma dúvida aí viu não fique com a sua dúvida compartilha comigo essa dúvida escreve aqui para mim esse eu preciso saber saber tal coisa se eu não souber eu sei quem sabe a gente traz a informação beleza vamos para a próxima pergunta e última que é do Juliano Braga ele escreveu assim ó precisa de cadastrar cartão de crédito para teste gratuito e fazer downloads do MuseScore galera MuseScore eu já fiz um vídeo aqui vou deixar o card aqui aqui para você é o MuseScore ele é um software de edição de partitura então você consegue criar suas partituras o intuito hoje se você ainda não tem um software no seu computador se você ainda não usou um software para isso é muito bom e principalmente para você estudar a partitura porque lá tem todas as notações que existem na partitura e o que acontece com o MuseScore você podia antes fazer uma pesquisa na internet e acessar um banco que tinha um banco de dados de partituras por exemplo eu ia lá e eu escrevia uma partitura quando eu terminava de escrever aquela partitura eu ia lá no site do MuseScore e eu subi aquela partitura lá e deixava disponível para qualquer pessoa que quisesse ir lá e fazer o download porém como até o relógio não trabalha de graça por isso o meu está aqui ó parado você precisa custear de alguma forma o seu trabalho e os caras fizeram o software isso é até uma na verdade uma técnica usada hoje em dia na área da das startups da da tecnologia que é criar algo e deixar muito barato muito acessível para que as pessoas possam usar e depois ficar empresa aquela tecnologia né como o Uber por exemplo muitas pessoas aproveitaram demais o Uber que era muito barato e hoje as pessoas andam para cima e para baixo Uber né talvez a empresa teve até prejuízo na época mas aconteceu o iFood né várias empresas no mundo que estão fazendo esse tipo de coisa o Tik Tok por exemplo hoje que você vê que não tem propaganda não tem nada e é um lugar divertido onde as pessoas conseguem criar conteúdo lá dentro então o MuseScore também criou essa provavelmente entrou nesse conceito criou um software onde você podia baixar as partituras tudo de graça porém agora de alguma forma eles precisavam reverter alguma criar alguma receita então o que eles fizeram eles colocaram para você entrar no MuseScore na comunidade lá e baixar o conteúdo você precisa pagar e aí ele tá perguntando assim ó precisa de cadastrar cartão de crédito para teste gratuito e fazer downloads eu não sei vamos ver agora então vou dar uma olhadinha aqui na tela bom vamos dar uma olhadinha aqui ó eu vou sair aqui um pouquinho vamos lá no site do MuseScore.com MuseScore.com start free trial qual que é o seu principal instrumento vamos colocar aqui piano acredito que você como eu somos iniciantes então a gente faz aqui uma uma conta né pode logar com uma uma conta qualquer eu acho que até tem uma conta deixa eu dar uma olhada aqui bom disse que eu tinha a conta então eu vou fazer um login aqui tá eu vou logar com a minha conta o e-mail é doutor underline essias pronto eu loguei então vamos ver o que ele tá falando need to choose cap para escolher a categoria que eu mais gosto né isso vai ajudar eles a mostrar o que mais mais preciso e interessante as recomendações então vou escolher aqui piano trompete filme e música tá vamos começar então a GoPro é bom aqui nessa tela a gente já tem informação então que ele perguntou realmente você tem que cadastrar ou seu cartão de crédito ou seu Paypal tá e aproveitando o gancho aqui dessa ferramenta que é o MuseScore eu queria lembrar para vocês eu coloquei aqui nesse card um vídeo bem legal onde eu estou mostrando uma DAL totalmente gratuita que é o Cakewalk by BandLab onde você pode criar suas músicas suas gravações e ainda publicar numa comunidade e é isso acredito que é isso né cartão de crédito viu Dom Daniel Moreira de Souza tá bom então essa é as dicas aí que eu tenho para vocês hoje se você tiver alguma dúvida crítica ou sugestão deixa aqui um comentário não esquece de entrar no meu site também www.ecias.com.br e compartilhe esse vídeo também com seus amiguinhos aí beleza e é isso aí até o próximo vídeo um forte abraço e xalão xalão e tchau tchau